A gente veio passear numa fazendinha. Feliz? Tô, muito. A gente tá entrando no estacionamento. Deixa você olhar os cavalinhos, quer ver? Tem que pegar a comida lá, vamos lá pegar? Ei, pega o seu óculos que eu vou comprar comida. É com a gente pegar uma cenoura? É três cenouras. Ai, tô amando. Deixa eu comprar lá com ela. E aí, olha, vamos lá. Lá, o que é esse? É muito lindo. Tá. Tchau, mano. É o que eles estão comendo. É, vamos lá. É, vamos lá. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Ah, tchau, tchau, tchau. Agora o Sussu vai tentar tirar o leite da vaca, vamos ver. Aqui está o celeiro com os cavalos. Sussu, vamos tirar o leite da vaca? Deixa eu ver a sua etiqueta. Ah, que lindo. É uma salada, tudo bem, né? Não. É uma salada. Não, não. Seu um um meu pai Vão virar? Vão virar! Vão virar! Você vai virar! Você vai virar! A criança vai virar! A criança vai virar! Vão virar! A criança vai virar! Você vai virar! Então, você vai virar! O que é isso? Obrigado! Vamos ver! Vamos lá! Obrigado! 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 Aqui tem Halloween Ela queria esse cavalo Eu vou ser o shimashimala Diz ela Próximo é você Olha, eu quero Nossa, tá bem pertinho Um do outro Ajuda ela Ficou, você está indo Não é diferente Agora você está indo Então Você está indo Ficou 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 Música Música Tome もちろん みなさん 可愛い 可愛い 美く 可愛っ 可愛どう? ここを見せ スウちゃん Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu quero a vaca. Pega a vaca que eu vou levar. Ai, que lindo. Vou lembrar daqui. Olha só, tem os anéis, ó. Ai, ai, ai. Vamos lá. 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 Vamos lá.